DJ, mate cigarro no trap, mate cigarro no trap Spank nazista, mate presidente, só dei o sistema e não chapa na net É o que? Mate cigarro no trap Mata ele carai, salta carai Satisfação tá no tante, e poder rimar com meu irmão Malagueta Hoje arte com pimenta, você consegue entender que nós é muita treta Isso que a gente faz, eu tô sagaz pra picaz, ou observo detalhes Eu tô fazendo freestyle, você não vê mas você sente igual braile Como eu já disse antes mano, eu não tô aqui pra poder animar esse baile Tudo que eu faço é rima, sou essência hip hop, desejo é freestyle Tudo que eu quero é rimar, eu quero debater minhas ideias com você Você é um cara que eu admiro, então vai ser um grande prazer te bater Vai ser um grande prazer me bater, mas primeiro você tem que fazer Você não pode ficar enrolando, tá cheio de ladainha, ladainha Só esqueceu do ataque, não tá atacando, falando, falando Palavras monotonais não são ótimas E eu tô vendo que você falou que ia me ganhar Você não tá vendo, minha vitória é um problema de ótica Minha rima é boa, não é robótica Não tem como eu ser robotizado, porque eu te parto no meio Como se fosse um ciborgue, pena que aqui, o menor que vem maquinado Sim, você não pode ser robotizado Você tá querendo ganhar as batalhas pra ganhar um troco E ser robotizado, você tem isso no cérebro muito programado Você percebe que eu beijo o gramado Sempre que eu jogo eu tô honrando minhas lindas do campo e valores os passos Vou fazer o que se eu preciso de dinheiro? Se na minha casa esse é o meu maior problema? Você tem que entender que primeiro eu tenho que entrar no sistema pra matar o sistema Você entendeu? Isso é uma burla que acontece com todo mundo Mano, então não se aplica Você também tá fazendo pra ganhar dinheiro Vai falar que tu não quer tua coroa rica Sim, mas eu preciso ter muito saúde pra eu seguir com a minha fé Só preciso de dinheiro pra comprar o meu mer O leite das crianças e o molde da minha mulher Aí eu posso seguir na minha paz Você consegue entender que a gente já tava no zero antes de descomeçar, meu rapaz? Eu também vim do zero Eu vim do nada, eu vim da merda Pisando na lama, eu invisto Deus, por isso que eu só te peço saúde, só me dá isso Porque o resto eu conquisto Hã? Faço o mesmo que eu quero Você entendeu? Que inteiro Por isso que MC fraco quando vem de ladainha falando merda aqui em cima, mano Eu não tolheiro Eu peço saúde pra Deus, mas eu sou tipo João Você não me dizerda Mesmo se eu tiver doente, eu sigo lutando Mesmo eu morrendo de lepra Eu tô fazendo a minha função Tô completando a minha missão Você percebe que eu tô plantando progresso E colhendo o trabalho que é minha aquisição Mas era você que tava falando de dinheiro antes, mano Então vai até amanhã Não se cobra pelas obras de Deus Então você é o cara que vai herdar a lepra de Naaman Hã? Tá falando de Deus, não é? Você leu a Bíblia? Eu sei ela de cói decorado Até o diabo sabe Mas mesmo isso ele teme Deus Porque sabe que ele é grandioso e poderoso Mas isso não aconteceu comigo Essa que é a minha palavra Eu coloquei Deus na minha frente E as demais coisas foram acrescentadas Essa que é a parada Eu nunca visei o ouro Eu faço rap que é soro Você consegue entender, meu parceiro? Que eu vim de longe pra chutar sobre ovo Você colocou Deus na sua frente Eu coloquei ele do meu lado Mas você sabe que é tipo assim Eu acima de todos E só minha mãe e Deus que vão tá acima de mim Você entendeu? Por isso que eu piso nos verme Por isso que eu piso nos caras que chegam aqui e não sabem falar nada Por isso que é a mesma parada Vira o beat que agora vai dar uma dobrada Ou eu vou dobrar Ou eu vou falar Será que eu dobro tudo? Tô manipulando esses elementos É fogo, água, T.R.A. Tô parecendo um avatar É a lenda de Deng? Ou é a demora de sangue? Ou não? É essa porrada aqui Você sabe que aqui é tipo um pacto de gangue Com arma na mão Não com arma na mão Prefiro o Mike do que com a arma Do que meus amigos que morreram com a arma Mano, eu não sou o cara que vai sustentar todos esses carmas Eu não quero sustentar os carmas Você tá ligado que eu faço meu apelo Eu também prefiro o Mike ao invés de ter minha arma Mas eles acharam o arma, um garfo no meu cabelo Isso que é uma coisa que eu não aceito Você sabe que eu tava no parapeito Fazendo bicho Eu tô rimando Eu sou revolução, eu não sou preconceito Eu aceito tudo que você tiver Você tá ligado, mano, que eu tenho o mundo na palma Eu aceito o que você tem de melhor E eu sei o que você tem de melhor tá dentro da sua alma Tá dentro da minha alma ou tá dentro do meu olhar? Tá dentro do meu lar, dentro da minha casa O que eu tenho de melhor é minha mãe Pra ela eu dou tudo até um foguete da NASA Mano, eles confundiram o pêndio do seu cabelo Guarda-chuva eles confundem também Cê sabe que aqui é Deus te guarda Mas eu sou igual o Peter Pan, mas eu não aceito em farda Eu disse que eu daria o mundo pra minha mãe Pra disso eu sou refém Você consegue entender que todas as vezes que eu rimo Eu tento fazer bem Essa aqui é a parada Eu derrubo a torre de Piabel A sua mãe não quer ter um foguete Ela só precisa sair do aluguel Não precisa nem sair do aluguel Não moro de aluguel Você nem me conhece E é por isso que cê rima dessa forma pra mim Gera até um estresse Pede ajuda para Jesus Rima senão você vai para o SUS Eu não preciso pagar aluguel É só conta de água e a conta de luz Você não precisa pagar aluguel Mas você tá ligado que isso é uma bosta Quantas vezes que sua mãe teve que acordar cedo Pra trabalhar com o que não gosta Essa aqui é a parada A sua mente precisa de escolta A sua mãe aluga o tempo dela E é uma parada que ela nunca vai ter de volta Pois é, e você tá me criticando, não é? Por eu querer o dinheiro do cachê Se você tá falando que minha mãe acordou cedo E eu tô fazendo a nota, tá julgando me por quê? Por que que você tá julgando? Se cê tá vendo, mano, você se fudeu A sua primeira hipocrisia foi me criticar Mas cê tá no mesmo corre que eu Mas eu não tô te julgando, meu mano Cê sabe que eu fui perspicaz Eu também desejo dinheiro Mas quando eu vejo meus irmãos vencendo Eu lucro muito mais Essa aqui é a parada Cê tá ligado que não é pro capricho Eu quero ganhar muito dinheiro sim Mas eu não vou jogar meu caráter no lixo Ai Essa mereceu muito Cadê vocês? Vamos confirmar Quando é, pega igual fogo rasteiro assim Mato seco no verão, sacou? Barulho quem gostou mais Da rima do MC Lion Pensando diferente Mão pra cima e muito barulho Malagueta Mão pra cima para Malagueta Por favor Beleza Ajuda aí também, rapaziada Rapaziada do campo tá ajudando Mão pra cima para Lion Por favor Lion classificado Para a próxima fase